Olá, aqui é o Zanon e o tema de hoje é cintura fina depois dos 40. Como afinar a cintura e eliminar a barriga mesmo depois dos 40 anos? Ai professor, isso é possível? Eu afinar a cintura, zerar a barriga, mesmo depois dos 40 anos? Sim, isso é totalmente possível e eu vou te explicar mais aqui o que você deve e o que você não deve fazer para conquistar a cintura fina e a barriga zerar. O sonho de toda mulher é ter a cintura fina, não importa a idade. Poder colocar uma roupa mais justa, mais apertada, sem marcar na cintura, na barriga, sair e se sentir poderosa. Porém, depois dos 40, esse sonho começa a ficar cada vez mais distante. Muitas mulheres até acreditam que é impossível voltar a ter cintura e barriga zerada depois dos 40. Por que que isso acontece? Ocorre porque depois dos 40 anos, com o declínio fisiológico, há uma diminuição da produção do hormônio estrogênio. O hormônio estrogênio é o hormônio responsável por dar o formato violão da mulher. Esse hormônio, lá na puberdade, é o responsável por fazer crescer as mamas e acumular mais gordura na região do quadril. E com o passar dos anos, com a menor produção desse hormônio, a mulher que acumulava mais gordura no quadril, começa a acumular mais gordura na região do tronco, da barriga, do abdômen, das costas. E juntamente com o metabolismo que se torna mais lento, a mulher começa a aumentar a barriga, aumentar a cintura e se ver cada vez mais longe daquele velho sonho do corpo violão. Dessa forma, podemos entender que o que interfere na cintura da mulher, principalmente depois dos 40, que ela começa a se tornar quadrada, é por causa de gordura. Então é acúmulo de gordura. E na tentativa de deixar a cintura mais fina, muitas mulheres acabam caindo em erros que não fazem perder a cintura, que muitas vezes acabam fazendo até mal para a saúde. Um exemplo é o uso da cinta modeladora. Aquela cinta que você pega, te aperta aqui e te segura. No momento que você está usando aquela cinta, por ela te apertar e te comprimir, você acaba sentindo e olhando que sua cintura ficou mais fina. Porém, ela não é capaz de afinar a sua cintura a longo prazo. Não é porque você está usando a sua cinta que você vai ficar com a cintura mais fina. Por quê? Como eu falei anteriormente, o que deixa a cintura mais larga é o acúmulo de gordura. E esse acúmulo de gordura não diminui e não espalha com uma cinta te espremendo. Você precisa eliminar a gordura que está ali. Muito menos com o gel redutor. Esses gels que as mulheres passam para tentar reduzir a cintura, eles não são capazes de eliminar a gordura daquela região. Então é um grande mito você acreditar que através da cinta modeladora ou passando gel redutor, você vai conseguir diminuir a cintura. Volto a falar aqui, para diminuir a cintura você precisa eliminar a gordura que está nessa região. Outro grande erro, um mito que ocorre com muitas pessoas que tentam diminuir a sua cintura é fazer exercícios específicos para a cintura. Como aqueles de ficar fazendo força para o lado ou abdominais com rotação. Esses exercícios vão trabalhar o músculo oblíquo interno que está abaixo da gordura. Esse exercício não será capaz de gerar intensidade suficiente para remover a gordura que está na frente desse músculo. E ainda pior, esses exercícios com flexão lateral ou rotação são exercícios prejudiciais à sua coluna. Então ele só não vai resolver o teu objetivo como vai piorar a sua saúde. O mesmo serve para eliminar a gordura da barriga também, que é a mesma região. Não adianta ficar fazendo abdominais, flexão de tronco, que trabalhar o músculo não será capaz de remover um único grama de gordura da camada de gordura que está na frente do seu abdômen. Então não faça abdominais, nem rotações, nem exercícios para a cintura se você deseja ter a cintura fina e a barriga zerada. Ai professora, mas então o que eu faço? Para afinar a cintura e zerar a barriga não existe nenhum exercício específico. Você precisa de um combinado de exercícios que gerem intensidade suficiente para acelerar o seu metabolismo depois dos 40 anos. que regulem o seu corpo no processo hormonal. Dessa maneira, com o seu metabolismo acelerado, você vai queimar gordura por horas. E quais são esses exercícios? Esses exercícios são uma combinação de exercícios de força, como pode ser a musculação, como podem ser exercícios de força feitos em casa, junto com atividades aeróbias de alta intensidade, como o HIIT, fazendo com o próprio peso do corpo em casa, ou HIITs feitos na esteira, na bicicleta, no elíptico, lá dentro da academia. O ponto principal é que você precisa de intensidade e alta demanda energética. Você precisa de uma combinação de exercícios que virem a chave do seu metabolismo. E quais exercícios são esses? Vamos pontuar lá. Agachamento, afundo, na academia, leg press, esteira, bicicleta, polichinelo, burpe. Mas todos esses aplicados com intensidade e combinado de uma forma ideal. E claro, sem falar que você precisa de uma alimentação adequada que te leve a um balanço calórico negativo. O que isso significa? Que você coma menos calorias do que você gasta durante o seu dia. Fazendo dessa forma, essa combinação simples, bem aplicada, você é totalmente capaz de afinar a cintura e zerar a barriga mesmo depois dos 40 anos. E se você quer ajuda para afinar a cintura, eliminar a barriga mesmo depois dos 40 anos, venha participar comigo do desafio 40 sem barriga, que começará agora no dia 16 a dia 22 de novembro. Lá eu trarei treinos e muito conteúdo para você aprender tudo o que você precisa fazer e como combinar esses exercícios eficazes para eliminar a barriga depois dos 40 anos. Para se inscrever é simples. Entra dentro do meu Instagram e clica no link da bio ou me envia um direct falando que você quer participar do desafio. Esse desafio é totalmente gratuito. E eu quero você lá mostrando que você também pode eliminar a barriga, afinar a cintura e ter uma autoestima elevada mesmo depois dos 40 anos. E não se esqueça também de entrar em contato comigo, contar a sua história e deixar quais são as dúvidas com relação a emagrecimento depois dos 40 anos. Fechado? Um abraço e... até a próxima! Tchau, tchau!